O crime aconteceu ontem à noite na Vila Maria, em Aparecida de Goiânia. Dois homens renderam uma pessoa mediante o uso de arma de fogo e roubaram o carro dela. E aí saíram por ali em fuga. A polícia militar foi acionada. Na região do vilagem de Garavelo, eles conseguiram alcançar esses homens. Eles bateram o veículo, resultado, dois homens presos e o veículo recuperado. A Tenente Bruna vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência. Como é que tudo aconteceu, Tenente? Boa tarde. Boa tarde. As equipes do 8º Batalhão tiveram informação que tinha acabado de acontecer um roubo à mão amada no setor Vila Maria, né? Onde dois indivíduos muito agressivos o tempo todo fizeram roubo a um veículo. A vítima era uma mulher e estava na companhia da sua filha, uma criança de apenas 10 anos. Aí, diante das ameaças, eles levaram o veículo, um Chevrolet Tracker da cor branca, né? Foi repassado essas informações para as nossas equipes do 8º Batalhão, de posses. Dessas informações, as equipes intensificaram o patrulhamento pela região. Foi nesse momento que uma das equipes avistou o veículo, o veículo que tinha acabado de ser roubado, né? Foi dado ordem de parada para os indivíduos. Eles não obedeceram, empreenderam fuga. A equipe fez um intenso acompanhamento pela região, né? E, num dado certo momento, os autores perderam o controle do veículo. Eles vieram assaltar do veículo e empreenderam fuga numa mata, nas proximidades, né? Diante disso, as equipes do 8º Batalhão fizeram um cerco nessa mata. E, mesmo com as dificuldades em razão de estar escuro, né? Já era no período noturno já, as equipes conseguiram capturar os indivíduos. Eles foram capturados e foram encaminhados para o 4º DP, né? E lá eles foram atuados pelo crime de roubo qualificado. Olha só, então a polícia fez todo o procedimento, conseguiu alcançar esses homens. Um trabalho excepcional da polícia. Inclusive, foram encaminhados para o 4º DP no Garavelo, em Aparecida de Goiânia. E os dois menininhos, dois bonitinhos? Conhecido ou tá começando agora nessa onda errada? Não, apesar de novos, né? Tem entre 21 e 24 anos. Mas eles são conhecidos na região. Inclusive, um deles já é reincidente no crime de roubo e receptação. Olha só, né? Tomara que agora aprenda. Primeiro, cumpra, né? Pena pelo crime aí que cometeu. Nesse país é meio difícil cumprir, mas tomara que cumpra. E que aprenda aí, no bonitão, não faça mais isso nenhum dos dois, né, Lóris? Tomara que agora aprenda. Mas pau que nasce torto, né? Costuma, infelizmente, acabar e morrer torto também.